E agora, um alerta muito importante na área da saúde. Pesquisadores fazem uma projeção de quantas pessoas poderão ficar com excesso de peso até 2030. Segundo o estudo, a prevalência pode chegar a 68% da população. Uma situação que pode ser mudada com alteração na rotina de vida e na alimentação. A estudante Anne tem 20 anos e desde a infância sofria com a obesidade, chegando a pesar 94 quilos. Para perder peso, contou com o auxílio da cirurgia bariátrica. Nos últimos meses eu perdi cerca de 30 quilos com a ajuda da cirurgia bariátrica. A minha decisão de fazer a cirurgia bariátrica é porque desde a minha infância eu tenho problema de obesidade. E eu cheguei a pesar 94 quilos, hoje eu peso 62. E em conversa com o meu cirurgião, decidimos então pela cirurgia bariátrica para essa mudança de vida. O maior desafio que eu tenho enfrentado é a questão de mudança alimentar, é a questão de ir para a academia. Que eram hábitos que eu não tinha antigamente e hoje eu estou tendo que ter. A mãe da Anne, dona Denildes, também buscou perder peso para melhorar a qualidade de vida. Ela conta que o sobrepeso já estava afetando a saúde dela. Eu já estava obesa demais, com 105 quilos, certo? E aí estava afetando muito a minha saúde, certo? Já estava uma hipertensa, caminhando para diabetes, colesterol alto, triglicere alto, tudo alto. Então quando eu me vi diante disso tudo, de todo o relatório médico, e o médico perguntando a mim se ou queria morrer na verdade ou se queria viver. Então eu tomei essa iniciativa de vir à perda de peso. Dados do estudo, a epidemia de obesidade realizado por uma equipe de 17 universidades do Brasil e uma do Chile apontaram que em 2030, 68% dos brasileiros poderão estar com excesso de peso. Para essa nutricionista, a mudança no hábito alimentar durante a pandemia de Covid-19 resultou no aumento de pessoas com excesso de peso. A gente também viu uma crescente do número de pessoas obesas com sobrepeso, com problemas de saúde também, porque a gente acabou começando a utilizar muito mais alimentos industrializados, alimentos ricos em açúcares, em sal, em gorduras, que contribuem diretamente, não só para o aumento de peso, mas consequentemente também aumentam o risco da gente desenvolver problemas de glicemia, níveis pré-sólicos, a hipertensão arterial aí cada vez mais crescente também, também tem relação com a obesidade e com o aumento de peso. Para alimentação a gente não tem segredo, cada vez que você tiver dúvida, recorra ao que é mais natural, o que vem da natureza. Então mais frutas, mais vegetais ao nosso dia, inclusão de água, atividade física pelo menos três vezes na semana. E quando a gente pensar em exclusão, a gente pode pensar pelo menos em diminuição, diminuir o açúcar, diminuir o óleo de adição. A alimentação saudável não é cara. A alimentação saudável pode começar com a inclusão de pequenos hábitos, que vão te ajudar de maneira muito significativa, e também com diminuição de alguns excessos que você tem no dia a dia, às vezes não percebe. Durante a pandemia, Aláécio conta que foi difícil manter o peso e as rotinas de treinamento. Agora, aos poucos, tem buscado se exercitar, o que tem gerado bons resultados. Com a pandemia, perdi um pouco da motivação, porque eu participava de umas provas, aí não tinha mais esses eventos, essas corridas. Atualmente, eu estou tentando voltar a essa mesma rotina de treino, de segunda a sábado, a corrida. Ainda teria, no meu caso, ainda teria que fazer pelo menos dois, três dias de musculação, mas ainda não estou fazendo. Nós temos que ter a consciência, né, que saúde é o primeiro lugar. A primeira coisa é saúde, né. Então, hoje eu tenho 5,5 e procuro me cuidar, fazer atividade física, corrida, praticar academia. A prevalência de excesso de peso aumentou de 42% em 2006 para 55% em 2019. Já a obesidade saltou de 11% para 20%. É preocupante o risco associado de diversas doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, respiratórias crônicas e a diabetes. Esse professor de artes marciais conta que tem buscado ajudar os estudantes com a perda de peso. Sempre é bom você estar botando sua saúde em dias, né, sempre cuidando bem da sua alimentação, rotina diária, caminhada, corrida, ou seja o esporte, seja o maitai, seja o boxe, ou seja o funcional, que vai lhe ajudar bastante na redução de peso, redução de líquido também, que é bom, que ajuda o desinchaço, na verdade, né. E essa rotina é sempre bom, sempre bom, e recomendo. Nos últimos anos a gente vem percebendo cada vez mais a evidência do quanto a nossa alimentação, ela tem extrema significância para a nossa saúde. Inclusive, no momento em que nós estamos vivendo ainda de pandemia, a gente percebeu o quanto a alimentação equilibrada, saudável, rica em frutas, em vegetais, que são fontes de vitaminas minerais, fibras, água, podem auxiliar diretamente o nosso sistema imunológico. Obrigado.